O capítulo começa com Tsuyu e Mineta bem no começo, quando chegar aqui surge pela primeira vez como um vilão em Boku no Hero. Yoichi percebe que as memórias estão se misturando por causa da ressonância dos fatores de individualidade do One for All e do Alpha One, que tem se tornado mais forte desde que começaram a lutar. Alpha One sempre quis um coração forte para poder roubar o One for All, mas o verdadeiro coração sempre esteve dentro deles. Para Yoichi, este poder foi passado de geração em geração apenas para este momento, para derrotar o vilão mais forte de todos. Deku, assim, se prepara para transferir todos os vestígios de uma vez, em um quadro muito legal, um quadro fantástico surgindo, na qual mostra todos os portadores formando um punho para socar o Shigaraki, o punho do Izuku contra o Shigaraki. Vemos mais memórias do arco da USJ com o grande Nomo e o design original de Shigaraki. Dá para ver que o Correi se esforçou ao máximo para simular o seu traço antigo. A gente consegue ver os olhos bem mais abertos, os traços um pouco mais fortes, a forma como ele desenhava Boku no Hero no começo, e agora com o seu traço um pouco mais leve, a forma como ele conseguiu chegar numa técnica que não seja tão cansativa assim para ele. Deku, então, dá um soco em Tomura. Todos os portadores se reúnem ali para que Izuku consiga fazer a transferência de uma vez, neste exato momento. Yo, Geekins, é com o LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 415 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos então discutir aqui sobre essa porradaria, essa forma como o Deku está começando a passar as individualidades para o Shigaraki. Mas antes, eu queria pedir para vocês votarem na enquete que está com o link na descrição. Gente, nós precisamos chegar em 1500 votos. Faz algum tempo que eu estou pedindo para vocês fazer essa votação, participar dessa votação, porque ela é muito importante para gerar uma métrica de quantos livros eu vou imprimir de que haja luz. A novel do canal do Geek Brasil. Não demora nem 10 segundos. Você vai clicar no link, a enquete vai abrir, você vai votar, vai aparecer aqui de novo para você poder assistir. Na verdade, o vídeo não vai nem fechar. Já vai abrir direto na comunidade, você vai clicar e assim você vai poder retornar para o vídeo mais uma vez. O grande problema é que o soco não funciona, como o Deku havia planejado. A rejeição de Shigaraki é tão forte que ele se opôs à transferência. Mas Anne ainda conseguiu escapar e foi transferido. E Banjo lhe explica que Anne foi o cara que conseguiu fazer isso. E faz Deku perceber que ainda não pode desistir. Basta continuar tentando. O que Anne acabou fazendo, criando um grande impacto dentro da mente do Shigaraki mais uma vez, assim como o Kudou havia feito no capítulo passado. Ele então vê a memória do próprio Shigaraki na forma de um homem de terno levando o Tenko para casa. Engraçado que essa cena tem dois simbolismos. O primeiro é que fica claro que o All for One é um homem com cata-ovo que surge na casa do Tenko um dia antes dele despertar. Não sei se vocês lembram, mas isso gerou uma grande discussão na fandom de Boku no Hero na época, de que o All for One já estava de olho numa possibilidade de que o Shigaraki poderia despertar o seu poder ou até mesmo ser um dos receptáculos para receber o All for One. E quando aconteceu da família dele toda morrer, o All for One estava lá. O vilão estava lá de olho no Shigaraki para conseguir meio que lhe socorrer. Isso porque até mesmo a velhinha havia se recusado a ajudar o Shigaraki, o que deixou a mente do garoto ainda mais maluca. Esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente esquece que todo esse fator foi elevado de uma forma como o All for One estava calculando para que o Shigaraki caísse ainda mais em desespero. Caísse mais ali de desesperança contra a sociedade, contra aquela sociedade. E o All for One, é claro, estava metricamente calculando tudo isso que estava rolando com o Shigaraki para mexer com a mente do garoto ainda mais. E o segundo é que esse quadro que o Correi fez ficou muito legal, porque o Tenko parece que ele está segurando a mão do All for One, mas o Correi também colocou o Dekko bem na mão esquerda dele, como se fosse um boneco de super-herói. É com uma espécie ali de figura onde o Tenko coloca o Dekko como um herói. E isso se encaixa perfeitamente na fala do garoto no capítulo 3, 3, 4. Quando a Star and Stripe criou a fenda na mente do Shigaraki, Dekko acaba se tornando o herói do Tenko. Essa parte para nós ficou muito estranha na época, mas está começando a fazer um pouco mais de sentido essa visão de que o Dekko, desde que essa fenda se abriu, se tornou o herói do Tenko. É bem interessante esse ponto de vista e a forma como o Correi até mesmo cria essa visão de que o Dekko se tornou esse boneco. Nessa visão, a gente observa isso acontecendo no mangá de Boku no Hero e muitas vezes, por exemplo, o Endeavor é para o Hawks, o Endeavor é o boneco do Hawks na qual ele carrega por todos os lados. A gente tem o boneco do All Might para o Dekko e também para o Bakugou. Se eu não me engano, acho que o Todoroki também tem algumas cenas carregando o boneco do All Might também. Então nós observamos que os personagens têm essa visão e é bem interessante obter esse quadro, esse paralelo que o próprio Correi criou para fazer com que o Dekko se torne esse boneco, essa figura heróica nas mãos do Tenko e no pensamento do garoto também. Os dedos gigantes de Shigaraki ficam cada vez maiores e mais grotescos, enquanto o Dekko tenta se manter ainda no modo Venom. Um dos robôs de Hatsumi, aquele que parece uma bolinha com asas na época em que o Dekko treinava ali com a base da Força Aérea juntamente com o All Might, está gravando a batalha. Vamos para Aoi e vemos que estão no processo de fazer a base pousar. Cementos e Gentle e outros heróis estão fazendo tudo o que podem para tornar o pouso algo bem tranquilo e seguro. Hatsumi diz que Dekko ainda é seu cliente, então ela precisa ficar de olho nele para melhor atender suas demandas no futuro. La Brava diz que Dekko é o garoto que fez o homem que ela ama ser preso, transformando-o em uma pessoa melhor. Tanto ela quanto Hatsumi tem que continuar assistindo a luta e torcendo por ele, não importa o que aconteça e finalmente a base da Aoi pousa no mar de uma forma segura, sem causar assim grandes danos no cenário. Vemos um dos alunos do curso de administração que está assistindo a luta pelo celular e não acredita no que está vendo, mas nós não conseguimos ver o que aconteceu, provavelmente algo referenciando a batalha de Dekko vs Shigaraki. Mas sabe o que você precisa ver e clicar? É no botão do like e de se inscrever aqui no Geek Brasil e se tornar membro do canal para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. Clica aí no botão de se inscrever e ajuda o canal do Geek Brasil a crescer cada vez mais. Corta para um dos abrigos onde vários civis ficam chocados com os dedos gigantes de Shigaraki, pela TV, virando assim um mar de dedos em direção ao Monte Fuji. Não dá para saber o que deixou o aluno do curso de administração espantado, mas tem algo a ver ali com esses dedos com toda certeza. Só que então surge o ectoplasma, gritando pela Eiri. A garota havia desaparecido do seu radar e ela surge correndo para algum lugar e vemos o seu chifre crescido. Bom, é isso. Shigaraki rebobinado é uma realidade que veremos em Boku no Hero. E a gente tem comentado essa teoria há muito tempo aqui no canal. Desde as lives atrás, quando juntava eu, Talera, Bruno Bandeira, o pessoal aqui, para comentar de Boku no Hero, a gente já falava da possibilidade de que o Shigaraki seria rebobinado e isso pode rolar. Não bastasse o Deku trazer de volta ao Tenko para controlar o corpo do Shigaraki, a Eiri está vindo até ele para rebobinar o vilão. O que todo mundo havia quase descartado através dessa possibilidade de enfiar uma criança no meio da guerra, o Correio falou, não. Eu vou trazer uma criança aqui para o meio desse combate de malucos. Mas temos outra possibilidade, né? O Correio pode fazer algo diferente, sair da mesmice. Por mais que não seja a praia do Correio fazer coisas que não sejam esperadas, né? Sempre o Correio está jogando seguro, né? A gente sempre fala que o autor trabalha com as expectativas dos fãs, né? Ele acaba trabalhando com as expectativas daquilo que os fãs querem ver, ele acaba trabalhando em cima. Então, a gente fica com essa possibilidade de que também pode ter algo novo vindo ali da Eiri. Não sei, mas eu acredito que o Deku ainda pode ter uma nova individualidade. Lembrando que a taça do One for All está esvaziando. Se a individualidade do Deku precisa de um gatilho para ativar, esse é o momento. Se o poder do Deku não havia se ativado porque ainda não tinha tido o gatilho necessário, da mesma forma como o Yote teve que ter esse gatilho para ativar o seu poder, Então, esse é o momento para o Deku despertar o seu poder, a sua individualidade. Além de que, nós não sabemos o que a individualidade da Eiri pode gerar sendo usada para rebobinar o One for All também. Então, é bom ficar de olho, porque o Deku está descartando o One for All. Então, o que pode acontecer se a Eiri rebobinar, se ela rebobinar o Deku para que ele volte a ter o One for All? O que pode sair disso? Bom, não sabemos. Eiri está com lágrimas nos olhos, quase como se pudesse ver alguém pedindo seu socorro, e assim corre para longe de Ectoplasma.